Se você quer bloquear chamadas indesejadas no seu WhatsApp Business no iPhone, você está no lugar certo. Eu me chamo Luiz Almeida e no vídeo de hoje eu estarei mostrando como está bloqueando ligações, chamadas e recebidas de um determinado contato no seu WhatsApp para negócios. Então vamos lá. Basicamente o WhatsApp não tem essa função nativamente. O que nós estaremos fazendo aqui é bloquear este chamador para que ele não consiga realizar chamadas, apenas enviar mensagem de texto e áudio. E a dica é muito simples. Você precisa ter o contato salvo no seu dispositivo e você vai na opção contatos, pesquisa pelo nome da pessoa, abre o nome do contato e aqui você clica na opção bloquear este chamador. A partir de agora você estará bloqueando ele para que ele faça qualquer tipo de ligação, seja para o WhatsApp ou até mesmo para o seu dispositivo. E vocês podem estar testando aí e mandando depois um feedback que com certeza funcionará normalmente. Até porque eu também utilizo o WhatsApp Business e utilizei este recurso para estar bloqueando ligações indesejadas no WhatsApp. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.